...tabata na bola, lá vem a bola fechada, desviou, gol do Santos! Kleber Santana, na cobrança do Tabata para o meio da grande área. Kleber Santana raspou praticamente na bola de cabeça e tirou a possibilidade de defesa do Junior Cotas. Os jogadores do Santo André reclamam da barreira. Lá vem o Leonardo, sai o tiro, golaço! Gol do Santo André! Uma cobrança espetacular de Leonardo. A bola foi no ângulo direito do goleiro Fábio Costa. E essa aí podia ter dois, um em cima do outro. Não dava para chegar, uma linda cobrança de falta. Autorizado, camisa número 11 do Santos. Com paradinha ou sem paradinha? Lá vem ele! Saiu a batida! Gol do Santos! Kleber Santana! Batendo forte do lado esquerdo do goleiro Junior Costa. Na marca de oito minutos, o Santos de novo na frente. Kleber Santana, Santo André, um, Santos, dois... Batendo forte do lado esquerdo 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 do lado